O Mário Covas Neto, apelidado de Suzinha, é um homem preparado para ser um grande vereador da cidade. Não vai precisar, na Câmara, fazer nenhum aprendizado. Vai chegar sabendo o que fazer, vai ser um grande colaborador nosso, em prol do desenvolvimento, em prol da prosperidade, em prol do bem, do benefício para a nossa cidade. No dia 7, vote Mário Covas Neto, 45 mil. 45 000, é Mário Covas Neto que nós vamos eleger.